As causas que são registradas com maior frequência desde o início são aqueles que dizem respeito aos crimes contra o patrimônio. Se traduzem principalmente no desvio de dinheiro de conta corrente, que é uma espécie de furto qualificado mediante fraude com emprego de destreza, e ainda o estelionato, onde as pessoas acreditando nas lojas que ofertam produtos baratos, ou mesmo internautas que ofertam produtos a um preço bastante convidativo, acabam depositando dinheiro e não recebendo produto. Além disso, em segundo lugar, poderíamos colocar ainda os crimes contra a honra, que são a calúnia, a injúria e a difamação. Tudo isso, evidentemente, cercado do crime de falsa identidade, que é o primeiro ato que um criminoso comete quando pensa em praticar um crime através da internet. Em termos de recomendação, para que não tenha problemas, nós recomendamos sempre que as pessoas instalem pacotes de segurança para proteger os equipamentos. Não digo que vá evitar o problema, mas pelo menos vai dificultar em muito a atuação dos criminosos. Em segundo lugar, procure evitar acessar as contas correntes ou utilizar números de cartões de créditos em computadores abertos ao público, como é o caso das lan houses, saber cafés, hotéis ou empresas que publicamente disponibilizam os computadores para acesso. A caso venha a ter problema, evidentemente que deve fazer prova desse crime de que foi vítima. Então, o ideal é que imprima pelo menos o boletim de, digamos, o extrato bancário e procure a unidade policial para formular o boletim de ocorrência. Nas vendas, através da internet, por exemplo, o ideal é que tenha todos os comprovantes de negociações que fez ao tentar adquirir os produtos, para que nós possamos investigar e rastrear a origem das conexões. Então, é importante a gente ressaltar que uma investigação dessa natureza depende basicamente das provas que a vítima traz até nós. Então, se houver um crime contra a honra, calúnia, injúria, difamação, mesmo crime de ameaça, crimes de falsa identidade, onde os delinquentes utilizam a imagem ou o nome dessas vítimas, é importante que se imprima todo esse material, batendo sempre, recomendamos um print de tela, imprimindo isso depois e trazendo até a autoridade para que nós possamos também fazer a quebra de sigilo. Caso contrário, nós ficamos sem o material efetivo para poder comprovar perante o Ministério Público e o Poder Judiciário, que são legitimamente os órgãos que podem analisar e deferir esses pedidos, e nós possamos alcançar respostas que identifiquem a origem das conexões. Existem algumas regras básicas que dizem respeito, basicamente, a não permitir que computadores fiquem instalados em recintos fechados. Esse negócio de computador dentro do quarto, onde, infelizmente, eles sofrem, digamos assim, uma busca, uma utilização constante, principalmente durante as madrugadas, é importante que não se permita esse tipo de conduto. O computador deve ficar em um local de grande circulação, os pais devem, inclusive, manter diálogos constantes com os filhos, mostrando, inclusive, esses riscos que representam os contatos com pessoas estranhas na internet. Essa questão de ficar fornecendo informações, marcando encontro com pessoas que não conhecem, são todos fatores que contribuem com a ação dos delinquentes, que amanhã ou depois podem, sim, subtrair dessas famílias esses adolescentes que não estão tão esclarecidos e tão inteirados com relação aos riscos da internet. Então, volto a frisar que, mais importante do que qualquer coisa, além de tolher, buscar, criar uma forma de dificultar esse acesso, é manter um diálogo constante, explicitando esses riscos. É importante também que os pais compareçam quando tiverem as palestras de orientação, porque ali são mostradas muitas situações que, efetivamente, já aconteceram, que resultaram, muitas vezes, em fatalidades. O pai, mãe, tem que acompanhar, tem que estar ao lado e tem, inclusive, que entender o funcionamento dessas redes de relacionamento, utilização de internet. Esse negócio de achar que o filho é um verdadeiro hacker e que ele não domina absolutamente nada, não funciona mais. Se você tem um filho navegando pelo mundo virtual, é bom que você procure acompanhar. O mundo virtual pode ser até muito mais perigoso na medida em que a gente sabe, por exemplo, que hoje, quadrilhas do crime organizado, que se destinam, efetivamente, à prática de sequestros, fazem a coleta de informações, de dados, através das comunidades de relacionamento e, com base nas informações que são prestadas por esses adolescentes, praticam as suas ações criminosas, de forma que fica muito difícil aos pais detectarem. Obrigado. 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 Obrigado.